Fala galera, tudo beleza? Miguel falando aqui. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma fuente de alimentação da GameMax, galera, que eu adquirei esses tempos aí, adquirei no mercado livre. É uma GameMax GM600, de 600 watts. Vem até aqui com um Power Ranger verde aqui junto na caixa. Muito premium. E vamos fazer um unboxing dessa fonte aqui, galera, analisar ela pra ver como é que são as condições de qualidade de construção dela. Não sei, de fato, será que tá valendo o preço? A gente viu em alguns históricos há tempos atrás da GameMax que sofreu alguns problemas em questão de qualidades, na entrega de eficiência das fontes e em questões gerais de qualidade, né? É verdade. A gente viu alguns vídeos do Teclab que testavam as fontes e também a empresa se mostrou bem empenhada em tentar resolver os problemas que existiam e não entregavam uma qualidade tão bacana. Faltava essa qualidade qualidade por parte da marca. E tudo isso foi resolvido. Então, aqui estou eu. Comprei uma GM600 watts. Achei um preço interessante. Essa aqui custou R$279,00 com frete gratuito, tá, galera? Comprei pelo mercado livre. Achei legal que ela é semi modular, então não preciso estar com todos os cabos obrigatoriamente dentro do gabinete. Já fica um espaço mais bacana. E é isso aí. Vamos partir para o unboxing dela e ver se presta ou se não presta. Vamos lá! Perfeito, galera! Estamos aí com a caixa de Max GM600 e 600 watts. A gente vê já todo um design premium na caixa aqui. Isso dá a experiência de usuário na compra. Uma sensação bem legal, né, galera? É. Passa aqui, ó. Ó, produto show de bola. Uau! Então, partir desde a caixa aqui, ó, a maletinha e tudo mais, a gente já tem uma experiência bem interessante sobre o produto. Mas, enfim, vamos fazer. Vamos abrir aqui. Olha aí. Isso teve uma preocupação com a caixa, né? Até no isopor aqui a gente tem desenhado, impresso, o logo da marca, que eu tive que pagar mais por causa desse logo aqui que eles fizeram. Isso aí vai no preço final do produto. Mas, enfim... Ó, galera. Vem pra nós dois lacres aqui pra organização de cabos dentro do gabinete. Vem um adesivinho da Gamimax aqui, Core Red by Gamimax. E quatro parafusos de fixação, que é pra fixação da fonte no gabinete. Aqui a gente já tem os cabos modulares, que a gente pode usar ou não na fonte, certo? Vou deixar aqui pro lado também. Aqui, galera, uma coisa que eu acho legal também, o cabo de alimentação vir junto já, pra gente ligar na tomada. Isso aqui é uma coisa pequena, mas faz diferença, tá? Acaba fazendo diferença. Eu acho bacana. Então, a gente vê um isopor aqui. Cuidado, a embalagem tá muito boa. Vem até uma pulseira da Gamimax aqui, ó. Ô, louco. Tô de bola. Manual, fonte de alimentação, guia do usuário, certo? Isso aqui a gente não vai ler. Vou puxar a fonte aqui. Só se quiser vir. Aí, muito bem. Caixa esvaziou. Tirando o adesivo. Beleza. Chegamos no produto. Então, de início aqui, galera, como a gente pode ver, é semi-modular. Tem os cabos aqui de alimentação da fonte, né? Com 24 pinos. Aqui o cabo EPS, 12V do processador, com 8 pinos. E aqui um outro cabo com duas conexões SATA. Show de bola. Para um sistema, um PC de escritório, vamos dizer. Claro que no PC de escritório a gente não ia usar uma fonte de 600W. Mas só por exemplo, né? A gente conseguiria já alimentar um PC de escritório só com esses três cabos que já estão aqui, né? Tanto o HD, a placa-mãe e o processador. Muito bem. Então a gente tem aqui as portas PCI Express, conectores. São os cabos que vão para a alimentação da placa de vídeo, com 12V. E aqui, conectores para SATA Molex dos HDs mais antigos, né? E também aí tem a voltagem de 12, 5, 3.3V. Certo? A gente tem a tabelinha aqui de todas as correntes e tensões da fonte. Aqui na linha de 12V que a gente mais se preocupa aqui, que faz alimentação da maior parte do sistema. Tanto GPU e CPU. Linha de 12V nos dias aqui 42A que consegue nos fornecer. Uma somatória total dando 504W de potência. Olhando aqui atrás a gente tem um botão liga-desliga. Tem um pequeno diferencial que tem um LED. Uau! Tem um LED na fonte, galera. Fonte RGB. Não, não é RGB não. Tô brincando. E aqui em cima o design dela, com o logo da GameMax. E o fã também é bem grande, tá? É um fã de 140mm. Não é 120mm como são de modelos mais inferiores. Tá aí a primeira visão de fora, né? O acabamento, o metal. É muito bom. É bem caprichado. Toda a construção da fonte. E a gente vai dar uma olhadinha por dentro também. Vamos só conectar aqui os cabos modulares. Pra gente ver aqui. Pra ter uma noção, né? De todos os cabos que vieram com a fonte aqui. Aí, galera. Todos os cabos conectados. Todos os cabos que vêm com a fonte. Na embalagem aqui. E com todos eles, a gente tem um total de duas vezes PCI Express. De seis mais dois pinos. Certo? Dois cabos de oito pinos. Pras placas de vídeo. Temos aqui um, dois Molex. Mais antigos pra HD e drive de CD e DVD também. Mais antigos, né? Tem mais um aqui, Molex. E um outro aqui mais antigo. Pros conectores de sketch, né? Das antigas já. Então são três Molex e um flop. Junto aqui também a gente tem mais três conectores SATA. De alimentação. Tem mais um Molex aqui e mais um flop ainda. Então são dois Flops e quatro Molex. Pra que tanto Molex, né? Molex já é das antigas. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Agora sim a gente pode passar pra dar uma olhadinha dentro aqui na fonte. Show de bola. E aí, galera. Já veio pra nós aqui. Então, galera. Aqui a visão da fonte internamente, tá? A gente tem aqui parte primária, parte de retificadora. Onde a gente tem entrada da tensão, né? Dos 220 ou 110 volts da tomada. Parte de retificação e filtragem aqui no meio. E depois a secundária. Que é pra regular as tensões finais que vão... E tá alimentando o PC. Aqui sobre esse capacitor aqui da primária, galera. Ele é da marca Sunway. Sunway. Pesquisando sobre isso, não achei muita coisa sobre essa marca de capacitor aqui. Essa fabricante. Então, não digo que é dos mais tops aí, tá? Então assim, galera. Minhas considerações aqui olhando internamente a fonte também. Sendo que eu não sou o expert aqui da eletrônica, tá? A gente tem todo um circuito aqui pra conectividade dos cabos modulares, né? Se a gente quer utilizar ou não esses cabos. E tem um custo, tem um investimento nesse PCB aqui. Nesses conectores aqui. E a gente pode pensar dessa maneira, né? O investimento que se teve aqui, os custos de fabricação que tiveram aqui. Se a gente pegasse alguma outra fonte que não fosse semimodular como essa, de 600 watts. O custo disso aqui, ou seria barateado. Ou seria investido nos componentes aqui, principais da fonte também. Analisando essa GameMax 600 watts, eu não acho que seja uma fonte ruim. Mas se a gente for olhar hoje no mercado, a gente tem algumas EVJ também de 600 watts. Com preço mais abaixo, em promoção. Não é semimodular, é uma fonte normal. Do meu ponto de vista, vai estar valendo mais a pena que isso aqui. Além de estar custando menos, olhando pela tabela aqui de entrega das voltagens em correntes. A gente vê que consegue entregar maior amperagem que essa fonte aqui. E no final disso, consegue entregar maior potência que essa fonte aqui. Claro que pra quem quiser fazer um sistema mais compacto. E que um montarel de cabos aqui vai encher o saco no computador. É interessante essa opção. Tem algumas outras opções também da Corsair de 650 watts. Que o custo, a diferença é baixíssima entre essa fonte aqui. É de 30 reais. E também, com certeza, a gente vai ter componentes internos aqui. Capacitores japoneses com muito mais qualidade. Que no caso essa GameMax. Tem algumas Red Dragon também. Que estão entrando agora, lançamento no mercado. Com preço bem semelhante, a mesma potência. Eu acho que não já acaba sendo a mesma categoria aqui. Como por exemplo da GameMax que a gente está vendo hoje. Então galera, é isso aí para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiu deixa o like. Se inscreve no canal também. Temos vídeos todos os dias. Então galera, se a ideia for usar um gabinete mais compacto. Acredito que vale sim a pena estar utilizando essa GameMax aqui. Pelos custos e pela possibilidade de estar diminuindo os cabos dentro do gabinete. Agora se não tiver importância com o montarel de cabos. Que vai ter todo aquele excesso de cabos para molex de HD mais antigo. É mais interessante ver outras opções que não são semi-modulares. Como essa aqui. E que vão entregar com certeza maior potência. Maior qualidade no fornecimento de energia para os componentes. Beleza? Então é isso aí galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. Tchau.